Finalmente consegui mais um aumento de limite no meu cartão de crédito do Banco Inter, através dessa nova ferramenta que o Inter lançou, a função aumento de limite. É isso mesmo galera, e através dessa ferramenta, no aplicativo do Banco Inter, muitos clientes estão conseguindo aumentar o seu próprio limite de forma automática. Se você não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição para você acompanhar como funciona todo o procedimento, todo o passo a passo para estar solicitando o aumento de limite no seu cartão de crédito do Banco Inter. Inclusive galera, ele fala que após solicitar o aumento de limite, você deve aguardar 7 dias corridos, enquanto o sistema faz uma avaliação do seu histórico, para estar liberando o possível aumento de limite. Só que tive uma surpresinha bem interessante, que eu vou te contar logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Seu Vídeo CX, obrigado a você que já é inscrito, que já é participante aqui do nosso canal, e você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. E se gostar do conteúdo referente a cartões de crédito, aumento de limite, empréstimos e muito mais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e aproveita também para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com anuidade zero. Inclusive vou deixar o link aí, para você estar abrindo sua conta no Banco Inter e solicitando seu cartão na bandeira Mastercard com anuidade zero. Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp, que está bombando, tá? Lá tem vários participantes interagindo e falando a respeito de assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, fintechs novos que estão abrindo a cada dia e muito mais, tá galera? Então se você gosta dos assuntos referentes a cartões, contas, empréstimos e etc, participe agora do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira todas as suas dúvidas com os demais participantes. Pois é galera, e essa nova função, aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter, está muito top, tá? Vários clientes estão conseguindo aumentar o seu limite em até 7 dias após fazer a solicitação através do aplicativo. Eu inclusive, como falei anteriormente, recebi aumento de limite após ter solicitado através do aplicativo, galera. E aí me surpreendi, tá? Porque ele informou que em até 7 dias corridos, eu iria receber uma avaliação no meu perfil para estar conseguindo aí mais um aumento de limite. Porém, galera, avaliaram, aumentaram o limite e não chegou nenhuma notificação, nem por e-mail e nem pelo aplicativo do Banco Inter. Aí, passados 7 dias, entrei no aplicativo e fui na opção limite. Aí, quando fui na opção para estar aumentando o limite, tinha lá disponível mais um limite que vou te mostrar agora, tá bom? Mas antes, já deixa aqui seu like nesse vídeo para estar fortalecendo, galera. E vem comigo! Bom, galera, como vocês podem ver aí, já estou logado no meu aplicativo do Banco Inter, né? Estou aqui na tela inicial do aplicativo e aqui, sem enrolação, já vou clicar na opção cartões, tá, galera? Aqui, como vocês podem ver, meu limite já está todo comprometido, né, pessoal? Porque eu uso bastante esse cartão de crédito aí do Banco Inter. E vocês podem ver também o limite disponível aqui, ó. Vou tocar. O limite total que eu tenho disponível nesse cartão é R$2.415, tá? Porém, já utilizei os R$2.400, e como vocês podem ver aí, o que tem disponível é apenas R$14,81. Então, galera, solicitei o aumento de limite, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, né, onde é que fica essa função. Aqui na tela limite de crédito, galera, vocês vão rolar um pouquinho abaixo, ó. E aqui tem o cartão físico e o cartão virtual, tá? E mais abaixo tem a opção produtos, onde tem a função cartão mais protegido e também o aumento de limite. Aí, quando vocês clicarem nessa opção, aumento de limite, o sistema vai te levar para fazer o passo a passo da solicitação do aumento de limite. E aí, basicamente, você vai estar aguardando sete dias, ok? Então, pessoal, após eu ter feito todo esse procedimento, aguardei os sete dias, e aí não chegou nenhuma notificação, nem pelo aplicativo e nem por e-mail. Aí decidi entrar no aplicativo do Banco Inter, na opção limite, e chegar aqui até essa tela, ajustar limite, tá? E aí, quando eu cliquei, galera, me deparei com o aumento de limite que já estava disponível, né, para eu fazer o ajuste. E aqui fala o seguinte, ajusto de limite, escolha o valor que você quer e ajuste o limite total do seu cartão de crédito. Como vocês podem ver aqui, o limite disponível é R$2.415, tá? E aí, se eu quiser estar aumentando, ó, vou clicar aqui nessa bolinha laranja. Como vocês podem ver aí, eu consigo aumentar de R$2.415 para R$3.135, né? Aproximadamente aí, R$700 e poucos de limite, tá, galera? E agora, em seguida, eu vou vir na opção ajustar limite. E aqui ele já me informa, seu novo limite é de R$3.135, você pode alterá-lo novamente quando quiser. Vou clicar aqui na opção OK. E aqui, pessoal, vocês podem ver, né, que já está disponível o limite total de R$3.135, ok? Então, galera, se você gostou aí dessa dica bacana aqui do Inter, já deixa aqui seu like, tá? De forma totalmente gratuita. Você não paga nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer novidades para você. Então, se você tem conta no Banco Inter e cartão de crédito e nunca conseguiu o aumento de limite, essa é a sua hora de aproveitar e solicitar uma análise de limite totalmente automático, ok, galera? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. E assim que possível, estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.